Trabalhadores na saúde do estado de São Paulo marcaram a Assembleia para a próxima sexta-feira para definir os rumos da campanha salarial deste ano. Os servidores que estão em greve desde o dia 13 de abril querem, entre outras reivindicações, reajuste salarial de 26%. Hoje, os trabalhadores realizaram uma manifestação na região da Avenida Paulista pelo aumento do vale e refeição. O almoço, à la Alckmin, serviu para criticar os R$ 4,00 dados pelo governo como auxílio à alimentação. O vale e refeição dos profissionais da saúde no estado de São Paulo possibilita praticamente só a compra de uma coxinha como essa. Mas com valor diário de R$ 4,00, se tiver catupiry nessa coxinha, aí o negócio começa a complicar. Olha o amor, que é de R$ 4,00, que tem lá para a saúde! São R$ 4,00 que o governador está dando para nós. Nossa reivindicação é R$ 25,00 na vale e refeição. E nesse momento, quantos trabalhadores estão em greve? Ora, são aproximadamente 30 mil trabalhadores distribuídos em diversos hospitais, ambulatórios e laboratórios da saúde pública no estado de São Paulo como um todo. Essa greve, essa paralisação, não é contra a população que deixe bem certo, que é a população que está sofrendo com a greve. Então, nós estamos tentando mobilizar a população também para ela ver que esse governo do que faz mal para a saúde é o governo do estado de São Paulo chamado Geraldo Alckmin e PSDB. Aqui estou chegando, aqui onde é servido esse almoço à Alckmin. Não tem uma grande fartura. Tem o arroz aqui, o ovo de codorna e um pouco de farinha. Estou fazendo o possível para que dê R$ 4,00, porque se pôr um ovo a mais, já vai ser R$ 5,00. E me diz, por que almoço à Alckmin? Porque é o Alckmin que dá R$ 4,00 para nós almoçar. É um arroz, é uma farinha, é um ovo de qualidade boa, mas infelizmente a gente que é da saúde sabe que bem aqui em quantos nutrientes que tem. E o governador, que inclusive é médico e sabe como tem que ser uma refeição para poder manter um trabalhador em condição da jornada dele diária, podia vir com a gente aqui almoçar. Seria muito bem recebido. Está um caos no Emílio Ribas. Não tem funcionário suficiente nem para fazer greve, porque se a gente sair de lá, o paciente morre. É a nossa vida que está em jogo quando nós não temos salário, quando nós não temos um vale-refeição decente, quando corta a nossa insalubridade e principalmente quando atinge o usuário, porque privatiza, não tem material. Está gostoso aí, senhor? Olha, a galera está entrando no ritmo. Eu tenho vergonha de ser funcionário público. Isso me envergonha. Eu tenho 36 anos de serviço, 36 anos de serviço, e não consigo sobreviver com o salário que o governo paga. Isso não é festa! Geraldo aqui não festa! Isso não é festa! Geraldo aqui não festa! Você consegue almoçar com 4 reais?